Música Olá pessoal, nós estamos aqui hoje na Festa da Ação, o segundo dia E hoje eu tive o prazer de conhecer um amigo que está aqui Vocês conhecem, vocês estão ligados E ele vai dar uma palavrinha para vocês, a galera do blog Bom galera do blog, satisfação total, tremendo estar aqui em Minas Gerais, desde fora Tremente com a Nayane Meu nome é Samuel Sabino, eu tenho um projeto solo Chamada Aqui Estou, lançado ano passado Fez um ano, completou um ano em 2007, eu lancei em abril Agora em 2009 A gente está comemorando aí esse culto, né? E além da banda Groove Soul, que eu já venho desde 1999 Hoje ele vem acompanhando o pessoal do tempo Soul Vem cá meninos, rapidinho Esse cara aqui é uma benção Ele é? Ele é outra uma benção, ele parece uma lula, cara Ele vai batendo todos os negócios, tudo rapidinho Só gosto do seu irmão O Benis Brown Wendel, vem cá Wendel, correndo rapidinho Por favor, venha, 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 meu irmão Venha Pessoal do nosso blog, quase um oi Vem cá, você tá na vida, não é irmão? Vem cá, vamos ver o bebê Pessoal do país paulista Pessoal do trampo Nós, mano, tá ligado? Nós a grita Nós, nós Galera, Deus abençoe vocês Toda sorte de bênçãos Tudo aquilo que todo mundo fala Que eu não decorei ainda, tá? Mas você já sabe Então é aquilo lá Não é aquela lista Que todo mundo fala Que você está dando adoração Isso, é, entendeu? Estamos juntos Nós, que heróis Pessoal do trampo O que é isso?